E o negão tolou, ele voltou a te comer, vai morrer, vai matar Vem o ou, 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 ou Bota ele carai, bota ele carai Bota ele carai, bota ele carai Bô, 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 lá Bom, então já vou começando, fazendo meu improvisado Que é rima instantâneo, tu tava vindo do culto Agora vou te ensinar, calça diz, agora vou Vamos ter, rezar, que esse MC daqui eu quero Distância, tá parecendo a bemaria, bate bola daqui Tu não rima, tu só faz rima de merda, por isso Faço, tu não inverna, tu é sequela Com esse teu cabelo, tu tá parecendo rock, eu sou gara Vou te bater, vou te bater, depois vou te colocar no caixão de areia Até tu morrer pra sempre, e aí eu vou tentar pesadelo, tá bem aqui Realmente eu tô vindo da igreja, não tô alarde Tô vindo da igreja e é tarde Tô vindo da igreja, realmente eu tô vindo da igreja Só que a minha mãe não sabe mais, pra fazer a improvisação Sabe que eu faço isso porque faço de coração É que eu tenho um futuro, mas eu preciso correr pra me chegar na minha inspiração Que é chegar em batalhas aforas e Pra São Paulo e não vou perder agora Por isso quero chegar, faço na improvisação Quero ser o melhor da minha geração Então já chego assim, tu fica encostado no forte Para de usar o teu suporte Por isso que eu mando minha rima Fazendo proceder, sua mãe não sabe E quando tu chegar em casa o couro vai ferver Vou, 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 vou Então chega vindo aqui Mas realmente, então não me acompanhe Não vou apanhar porque vou levar tua cabeça pra minha mãe Vou sair daqui, tu que vai embora rapidinho Mas aí tu vai te complicar Porque minha akuma não me vai puxar Por isso que eu vou chegar Então fazendo minha improvisação Me para, para não me Meu corpo vai se remontar Por isso que eu vou fazer Rimas em 3, 2, 1 Que porra de akuma não me nada O que tu mandou aqui é só palhaçada Por isso que aqui eu faço um lifestyle Tu falou que eu não mando só suporte Tu que nem mandou uma punchline Aí, tá tudo melhor Então eu faço a 15 minutos Cartaço, tá bubbitando pra mim Deixa de ser otário Por isso que eu faço em cada pedaço Não sabe contar teus versos Mas eu também não sei Mas hoje eu mostro pra teus deceitos Tu tá tipo o FB, tô tipo FB Hoje eu cancelo tua cima por aqui 3, 2, 1 Rima Por isso que eu faço não proceder Por isso que eu faço Por isso que eu faço aqui Nesse verso aqui eu vou ganhar Esse QI Só que aí tu chegou tarde E eu vou te bater E tu vai pra tua casa um pouco mais cedo Aê galera, barulho pra batalha Não, foi fraco, foi fraco Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou Da rima do meu amigo Lucasim Ao contrário, Mutano Vou pedir mão Vou pedir mão Mão pra quem gostou da rima do meu amigo Lucasim Mão pra cima Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 Ao contrário, Mutano Volta pra ele 7, 8 Ao contrário, Mutano Mutano, mão pra cima Mutano, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O terceiro round direto, pai Terceiro round, já Direto O que é que há? Ele já atacou E vai deixar E aí O que é que há? Ele já atacou Você vai deixar Mas aí, sabe que acompanha não vou apanhar porque eu vou levar a vitória pra minha mãe. Ela vovô chegar em casa e vai mostrar o troféu e ela vai ficar bem orgulhosa de ter um filho que chega lá, que não foi pra igreja mas fez uma coisa boa, levou a folhinha e levou a tua cabeça por isso não vi a toa, sabe como é bem, e você que veio da casa não sei de onde tu vem, mas aí, faço num enfrigo, tu tá falando de mim, tá parecendo um medigo? Então eu faço assim, eu sou um medigo e trouxe mais rima que tu, então tô cheio de dinheiro no meu bolso, porque o meu freestyle que traz minha rima de novo com esse papo de cabeça não cola mais, agora tu tá incapaz, tá tipo Pokémon, tô tipo Digpluff, cantei, cantei, dormiu, dormiu, minha rima que faz font-line, tu tá tipo bela adormecida. Mas aí, é que aqui eu faço na linha, dinheiro que eu quero é só ganhar as folhinhas, até porque assim que eu saio melhor, vim aqui pra fazer e faço com meu suor, aí. Então já faço, meu suor também tá escorrendo, mas o importante é que aqui é dois negros batalhando, agora vai ser sangue a sangue, mas eu faço assim, a folhinha vai lá pra cada junto com as outras, por isso que eu faço minha pantilagem. Aí, pai. E mais de três, dois, um, cinco, seis, dois negros batalhando, só que essa é a verdade, todos negros batalhando e hoje com liberdade, nós fazemos nosso papel aqui na ditadura, nós honra e eu honra aqui te matando aqui na cultura. Então tá gaguejando porque se não sabe fazer o R.A.P. Então vai-te embora e fala pra casa, mãe, o mutano veio aqui me torturar e agora vou te mostrar que teu pesadelo tá na tua frente. E aí, eu tô fazendo aqui, é no proceder, é gaguejando que hoje eu mato você. Aí, cê vai ver como faço aqui e te matando, já falei, vou levar a folhinha pra mim. Último. Me tô chorando, tu disse, vou gaga-gaguejando, então faça como gaga-gaguinho, não peço que eu tô-tô-tô-tô mandando. Olha como eu chego, tu disse que tua gaguejação vai até fazer tu ganhar, mas no beat gaguejação não vai fazer tu se libertar. Aí, barulho da batalha. Isso aí. Barulho pra quem gostou da ima do meu amigo Mutano. Palmas galera, palmas, palmas, palmas. É isso aí, isso aí. Barulho pra quem gostou da ima do meu amigo Lucazinho. Lucazinho pra cima, paz, palmas pra Mutano. Aí, rapaziada, na moral, na moral, cima pra cá, pô. Agora tá quase caindo aí, cara.